Ele vai detectar os teus passos. Mas tenho que pôr a bota. Não, a bota é mais ou menos ilustrativa. Olha, já tenho aqui 17. Será que é isto? Mas o que é que é arrastar o meu número? Tenho que estar a correr durante 20 minutos? A correr ou arranjar maneiras de se registrar um... Ah! Vem quanto? Acelera! Vou em 220 passos. Isto é um dado carro? Ah! Ele precisa de registrar passos, não é? A não ser que tenhas um carro como os Flintstones. Que chasse é este? Vocês estão a usar? Vá para, vocês estão a brincar comigo. Grande chasse. SPINT! Que lindo sprint gigante! Acho que o Toi já não tem idade para isso. A Inés teve o bebê há pouco tempo. E a Jéssica não é muito lado de exercício. A Jéssica parece uma senhora de idade a correr, não é? Exatamente. Ah! 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 Olha! Espera aí que isto pode ser bom, não é? 325. Ui! Que menino descobriu! Ia ser para andar! Posso estar a fazer um chamamento para toupeiras? Pois é. Um ritual. Pau! A Inés! O Toi! É estranho, não é? A tarde de costas a fazer isto é estranho, não é? Defende, Marco! Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. O hábito. Está a dar? Com intensidade dá. Mesmo que estás a aplaudir. Estou a sentir. Lá, tu és genial. Obrigado. Me dei a elogiar-te. Marco, queria aproveitar este momento. Obrigado. Vou te elogiar. Obrigado. Também os meus humoristas. Vai! Assim não é? Olá! Dei tudo. Se deres aos pés só. Mas tenho que ter algo para entretenir os meus pés. Se eu tirar o ar, 917. Que tal? 917. Ridículo. Não dá. Olha, sensorial. E vai fazer a rabata! Já o perdemos. Para a defesa de Nuno Marco! Atirou! Increíble! Pior dias da minha vida. Eu não passo junto a pessoas que estão a jogar a bola porque eu já sei que vou levar. Defesa de Marco! Mas a minha pergunta é, será que há alguma maneira mais inteligente de fazer isto? Imagina, tipo, falsear em Photoshop. Tiras-me uma foto. Vai ficar super realista. Pode ser. Mas não deixas-te registar. Ninguém disse que era verdade. Espera aí. Vamos pôr no máximo. Portanto, o máximo há de ser 999. Vira, vira. 999. Ok. Já está. 4 minutos e 20 segundos. Não, não, não. Estou com muito medo. Não estás tu. Eu não estou a reconhecer-te. Não estou a reconhecer-te. Estás com um olhar estranho. Estás com... Estás com ele. Estás com ele! Pariu! Estás com isso ou não está? Está bom. Está giro. Está, não está? Vais apresentar isto como prova. Sim, gostei desta minha ideia. Eu podia estar aqui e acho que não é um esforço tão interessante do ponto de vista intelectual. Sim. E se fosse para ser uma coisa desportiva, chamavam atletas, não é? Estava aqui o obiqüel, não é? 20 minutos a intenso speed, a intenso movimento, é o que conta para... Acabou, acabou. Senta daí, senta daí. 4 mil. Uau! Como é que eu faço para parar isso? Obrigado, Nuno. Fogo. Às vezes sempre tu és um pai para mim. Esse limão foi espremido ou humilhado, tipo? Chora, filho da mãe! E ele, tipo, está horrível. Tu não me leves a mal que agora aproveito o tempo para andar de bicicleta? Não, não, não. Se quiseres, podes dar uma voltinha aí? Ok. Aquela está ótima. João de Salvador, obrigado. Nada. Vamos chegar para a próxima prova. Até sempre. Não. Ah, que pena. Tchau.